Dia com Deus, celebrai! 2 de novembro, ministrações, Renan Lopes Quando você matar esse Golias, a tua história nunca mais será a mesma Isabel de Jesus Nem todo mundo que passa na tua vida vai ficar, nem todo mundo que começa contigo vai terminar Júnior Trovão Deus abre o céu, derrama fogo e consome o sacrifício, oh Eli Zete Alves Ninguém pode te amaldiçoar, ninguém pode levantar contra você, crente Cantores Fabiana Anastácio A direção ao vento e digo ao mar, já que você não vai passar Pastora Flor de Lins Se passou, passou, chega de espalhar, eu vou dar a volta por cima Marquinhos Gomes Pastor Melvin O azeite vai descer, o azeite vai descer Jorginho de Jerem Ronaldo Santos Valeu a pena esperar do Senhor e viver Dois de novembro, dia com Deus Celebrai, das nove às vinte e uma horas Local, ADN, Assembleia de Deus Nova Iguaçu Avenida Getúlio de Moura, dois nove oito Centro Nova Iguaçu Informações, vinte e um nove oito zero oito três sete zero dois ou nove meia cinco nove zero 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 dois quatro meia Traga um quino de alimento não conhecível Coordenação Geral Joel Celebrai E aí